Muito bom dia, povo de Deus, a paz Senhor Brasil, a paz Senhor mundo! Já desejando uma ótima terça-feira pra você e pra toda a sua família onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou. Vamos orar, minhas ovelhas? Vamos falar com o papai? Vamos! Oremos assim, Que toda ferramenta preparada não prospere. Ó Todo-Poderoso, tu que estás entronizado entre os querubins, a ti seja dada honra, glória e todo nosso carinho, todo nosso amor. Nós chamamos o Senhor e aqui nós viemos pedir a tua santa proteção. Esconde teus filhos e filhas no teu esconderijo, para que o inimigo tenha olhos mas não vejo, mão mas não pegue, pés mas não alcance, que correntes e cadeados se quebrem Deus e que nenhuma ferramenta preparada prospere. Que o Senhor venha abençoando, Pai, a entrada, abençoando também a saída, Deus. Que o Senhor, Pai, venha abençoar essa pessoa, toda a sua família e que o Senhor venha trazendo uma resposta divina para essa causa, situação a qual os teus filhos vieram aqui apresentar, Pai. Nós já te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Deus. É assim que nós já te agradecemos e pedimos. Fala conosco por intermédio dessa palavra, que ela não volte vazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino e o povo mais lindo e abençoado nesse canal, diz o que mesmo? Diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Mais um dia que o Senhor nos presenteou, né? Você já sabe o que vai fazer, né? Compartilhar essa palavra com mais sete pessoas, vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer. Deixa tua curtida na live, já vai convidando as pessoas para participar desse momento profético aqui. Acredite uma coisa, tá? Momento profético, encontro profético, algo acontece, né? E nós estamos aqui, unidos e reunidos em uma só fé. Pode ter certeza, o milagre vai acontecer para a glória de Deus. Se não é inscrito no canal, não é crer de coincidência, não. A palavra inscrever-se está aqui em letras vermelhas, procura aqui, ó. Inscrever-se, clica nessa palavra, vai aparecer o sininho, você vai clicar nesse sininho também e vai marcar a terceira opção todas. Assim você não perde nada do que acontece aqui neste canal. Amém? Aleluia! Deus colocou a palavra no meu coração para compartilhar com você, que chegou aí para ouvir Deus falar. Bíblia Sagrada, Livro de João. Deixa teu like, tá bom? Deixa teu like, tá não esquecendo o final. Certo? Livro de João, capítulo de número 21. E o versículo de número 4, diz assim a palavra. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Queridos, veja bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. Um certo dia, Pedro e os seus amigos foram pescar. Eles passam a madrugada inteira, a madrugada inteira. Pedro era pescador experiente e ele tinha certeza. Certeza que aquela madrugada iria dar certo. Ele tinha certeza e daí ele faz os seus planos, né? Os seus planos. Convida outras pessoas, porque tudo indicava que aquele negócio iria dar certo. Tudo indicava, aleluia, que aquele negócio iria dar certo. E a Bíblia diz que ele vai aquela madrugada. Aquela madrugada com outros amigos. Mas de repente, chegando lá, o que ele não esperava aconteceu. O que ele não esperava aconteceu. Ele não esperava aquele desastre. Ele não esperava aquela decepção. Oh, aleluia! Deus te trouxe aqui pra dizer pra você que ele sabe pra onde você foi. O que você procurou. Você tinha certeza. Certeza que ia dar certo. Certeza que iria voltar com aquilo que você tá precisando. Mas de repente você olhou e você só viu cansaço. O louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você viu cansaço. E o inimigo dizendo no teu ouvido, tá vendo aí? Se esforçou tanto pra quê, não é verdade? Oh, aleluia! Se esforçou tanto pra quê? Se esforçou tanto pra quê? Olha aí o que foi que aconteceu. Deu errado. Papai te trouxe aqui pra dizer pra você. O inimigo tá aí, né? Tá aí rindo, debochando. Tá vendo aí mulher de Deus, homem de Deus. Também erra. A Bíblia diz que o homem faz seus planos. Mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que ele sabe o que foi que você o que você tinha certeza que ia dar certo. Ele sabe o tempo que você que você se dedicou. O tempo que você investiu. Sabe? Ele sabe o que você foi buscar e não obteve a resposta. Eu já quero que você comece o dia declarando assim o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Tava faltando. A providência acabou de chegar. A providência acabou de chegar. O choro durou uma noite. O aleluias. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que aqueles homens vieram com as mãos vazias de um lugar que eles tinham certeza. Eles tinham certeza que ia voltar com as redes fartas. Jesus apareceu quando Pedro estava lavando as redes. Estava pensando em parar. Estava pensando, aleluia, de não mais continuar. porque tem coisas que a gente olha assim e não vale a pena. Você se esforça tanto. Você luta tanto. Você olha tanto e não vê resultado. Você não vai parar. Você não pode parar. A Bíblia diz que Jesus chegou. Chegou onde mesmo? Chegou naquela... Eita, agora naquele barco. Chegou no barco de quem? No barco dos frustrados. Jesus chegou no barco dos frustrados pra quê mesmo? Hã? Pra mostrar que Ele é Deus. E Jesus te trouxe aqui pra dizer pra você que Ele chega hoje no teu barco. Ele chega hoje no teu barco pra mudar. Pra mudar essa situação. Ele chega hoje no teu barco pra dizer pra você ou aleluia que a situação não vai terminar desse jeito, não. Ele chegou no amanhecer porque o Senhor é socorro bem presente nos momentos em queimendo e tribulação. Estava faltando peixe. Tem gente que tá olhando pra situação e tá dizendo meu Deus aqui tá faltando é tudo. Eu não tenho mais como continuar. Tá faltando forças na verdade. Tá faltando ânimo. Ah, você é uma pessoa de fé. É de fé, mas tem hora que você olha assim como é que eu vou continuar com esse negócio aqui? sabe? Que não tá que não tá me trazendo um resultado. Eu vejo pessoas aqui que não tá vendo um resultado pra tanto esforço que você faz e só de você olhar você 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 se sente mais cansado ainda sabe? Só de olhar. É um cansaço físico. É um cansaço em teu emocional. E o Senhor Jesus te trouxe aqui pra lhe dizer que o fardo dele é suave e o peso dele é leve o fardo dele é suave e o peso dele é leve a Bíblia diz que Jesus disse se chegou lá e disse filhos vocês tem algo pra comer? E eles disseram não Senhor aqui não tem nada talvez eu esteja falando Jesus tá falando com você filha filho você tem você tem peixe aí nessa rede? Tem algo guardado? Tem pessoas aqui que me escutam aleluia que você só enxerga problema tristeza você só enxerga aleluia dívidas Jesus te trouxe aqui pra dizer pra você que ele vai tirar você dessa situação ele tem a solução pra tua casa pra esse relacionamento ele tem uma saída pra essa situação que você não enxerga tem pessoas aqui que não estão enxergando a saída Jesus te trouxe aqui pra dizer eu tenho a saída Jesus tem a saída essa palavra é tua daquelas comentários essa palavra é minha essa palavra é minha eu tomo posse dessa palavra eu não tenho nós não temos nada Senhor todas as vezes que o inimigo disser pra você que você não tem nada fala pro inimigo tem o Jesus Jesus que tá no controle da minha vida Jesus tá no controle da sua vida meu irmão minha irmã vai dar tudo certo viu vai dar tudo certo isso que aconteceu na tua vida aí vai servir de testemunho vai servir de testemunho a Bíblia diz agora que Jesus pergunta vocês tem algo pra comer e eles disseram Senhor tá faltando tudo aqui nem reserva tem mais então Jesus chegou com a ordem eu venho através dessa palavra trazer uma ordem uma ordem do céu pra tua vida uma ordem do céu pra tua vida vai 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 pra onde volta volta pra onde volta sai do raso sai do raso vai pro mar alto vai pro mar alto aleluia mas como assim o mar alto muitas das vezes nós queremos ficar né na zona de conforto e sabemos que os grandes peixes os grandes peixes não estão no raso é é mais fácil pescar no raso né mas você não vai encontrar a espécie de de grande porte entende do mar raso vai dando glória que Deus tá falando vai dando glória a Deus que Deus tá falando muitas das vezes você não vai encontrar você não vai encontrar sabe você não vai encontrar sabe você não vai encontrar a espécie de grande porte você não vai ter um grande testemunho no raso então Deus trouxe aqui pra dizer pra você tá na hora de você sair viu tá acostumado demais aí nesse raso tá bom de você se aprofundar mais se aprofunda mais tá bom ou você ou você se arrisca ou você se conforma a Bíblia que Jesus falou Jesus tá falando aqui sai do raso chega tá lavando rede aí não é pra desistir o Senhor tá mandando você você não pode parar não para não para não para já escreve nos comentários eu não vou parar eu não vou parar não é porque não deu certo tá entendendo não é porque deu errado que não vai dar certo pega essa palavra não é porque não deu certo que não vai dar que não é porque deu errado que não vai dar certo tem algo aí que você fez planos e deu errado mas Jesus te trouxe aqui pra dizer pra você não é porque não deu certo que vai dar errado ô aleluia deu certo na primeira deu errado da primeira vez até Jesus chegar Jesus chegar hoje com essa palavra Jesus chegar hoje com essa palavra ô aleluia glória a Deus pra dizer pra você pra dizer pra você aleluia que a tua história não vai terminar desse jeito não então Jesus que chegou chegou onde mesmo Jesus que chegou chegou no amanhecer de Pedro é o mesmo que te trouxe aqui pra lhe dizer eu sei pra onde você foi ô aleluia eu sei o que você tentou eu sei do teu esforço e sei também dos resultados sei do teu cansaço da aflição que tá aí no teu coração mas por que seu comigo é desse jeito é porque Deus não tem qualquer coisa não pra colocar nas tuas mãos você olha e você vê outras pessoas e você se mas Senhor sabe com outras pessoas é tudo mais fácil pra mim é tudo mais difícil Deus vai dizer pra você que daqui a pouco você vai entender porque você foi não encontrou porque você estava o tempo todo em treinamento o que Deus vai colocar nas tuas mãos ô aleluia vai fazer você entender vai fazer você entender que o que Deus tem pra tua vida não é piaba não viu eita abre as mãos aí abre as mãos aí porque o Deus grandioso rala pra súbria o grande testemunho tá chegando aí e tu vai saber porque foi que você foi você foi e não obteve a resposta você foi e voltou frustrado daquele lugar eita tá cansado é Deus que tá te treinando papai está te treinando e ele te trouxe aqui pra dizer pra você tem algo que já tá reservado pra você tem algo que já tá separado pra você e ele vai colocar na palma das tuas mãos na palma das tuas mãos a palavra do Senhor me diz meus queridos a palavra do Senhor me diz que agora o Senhor dá uma ordem Pedro pega a rede pega a rede e volta lá volta pra onde Senhor pega a rede e volte pra lá volte pro mar alto volte pro mar alto no lugar onde você passou vergonha abre a mão e receba no lugar onde você passou vergonha no lugar onde você foi e não me teve resposta vai selar vai selar vai selar que eu vou honrar tua fé eu quero profetizar em nome de Jesus no lugar onde deu tudo errado vai começar a dar certo no lugar onde você foi e você não me teve resposta lá vai estar a resposta com a assinatura de Jesus tu recebe? você recebe? você recebe declara nos comentários essa palavra é minha essa palavra é minha a palavra do Senhor me disse que agora Jesus se volta pro mar alto e ele ouviu a palavra de Deus e fez o que? obedeceu o Senhor tá dizendo volta não mandei você desistir eu mandei você voltar pro lugar onde você tentou e não conseguiu onde você tinha certeza certeza que ia sair com a rede cheia e saiu com a rede sabe o que? com a rede vazia essa palavra é pra você que tá me ouvindo aí viu que tá com as suas redes vazias que tá com esse desânimo que tá com a sua cabeça baixa essa palavra é pra você que tem e disse Deus eu vou desistir de tudo eu não aguento mais eu não tenho mais força não tenho mais ânimo não tenho mais psicológico não Deus fala pra você nesse exato momento treinamento não desanima porque você tá no treinamento meu querido Deus tá treinando você minha querida eu escuto eu escuto uma voz falando aqui ó no meu ouvido eita glória tem que pensar pra quem não desiste tem um testemunho das grandes conquistas que vai chegar na rede de várias pessoas que estão aqui tem todos os motivos do mundo pra desistir tem todos os motivos do mundo não é verdade pra parar pra parar parar mas decidiu continuar Deus decidiu continuar o Senhor fala pra mim de um resultado e esse resultado é pra quem escuta a voz de Deus e obedece Pedro voltou alimentado com a palavra de Deus ele voltou voltou pra onde voltou pra aquele lugar onde ele enxergava muito cansaço só de olhar tem lugar que a gente só de olhar meu Deus Deus a gente já sente cansado como é que eu vou ali novamente como é que eu vou ali novamente Jesus como é que eu vou tentar novamente só de você saber que vai voltar ali você já vê cansaço o que seria de um vencedor essas suas lutas é cansaço meu tudo aquilo que vem fácil vai embora fácil não é verdade eita glória oh aleluia Deus vai recompensar teu cansaço a tua fé e a tua obediência homem de Deus mulher de Deus nada tem sido por acaso não nada tem sido em vão manda te dizer o todo poderoso vai nesta tua pouca força mesmo aquele que tem a chave Davi a chave que abre que fecha manda te dizer que ele conhece as tuas forças ele sabe das tuas limitações ele sabe muito bem o que você está tentando está lutando não conseguiu é isso que ele colocou uma porta aberta para você a qual ninguém pode fechar e calar para a súbria alamandará este Deus pode lhe ser para o que aqui eu vou te surpreender com algo e você vai entender que eu sou Deus que estou no controle que tem uma chave Davi que abro e que ninguém pode fechar e fecho e ninguém pode abrir tem coisa aleluia que para dar certo do jeito que Deus planejou para as nossas vidas tem que algumas coisas sair errado entendeu dá errado e Deus manda dizer para alguém que está aqui tem algo que deu errado para dar certo do meu jeito tem uma data aí uma data e nessa data você tinha certeza você tinha certeza que ia dar certo aquela data você tinha certeza aleluia que naquela data você iria comemorar e eu vejo gente frustrada aqui porque a data a data que seria data da comemoração foi a data da frustração não foi mas Deus mande dizer para você que Ele é o Deus que prepara banquete surpresa ainda na terra o todo poderoso mande dizer para você que a história não acaba com a tua derrota não viu Deus tem surpresa para você no lugar onde teve gente olhando e dizendo mas ela não é mulher de Deus mas ele não é homem de Deus oh aleluia eu sinto a presidência aqui neste lugar olha o resultado aí oh aleluia eu quero profetizar meu Deus é coisa linda aqui aleluia louvar e agradecer seja teu nome Senhor meu Deus do céu acabou de passar aqui na minha na janela aqui da sala meu Deus do céu um bando de andorinhas vários vários sinal de Deus essa mensagem ela veio do outro ela vai se cumprir o Deus que fala através de sinais está aqui falando com você oh aleluia tem algo aí que você não viu mais se prepara se prepara porque esse cenário vai mudar assim como Deus revelou aqui nesse exato momento aleluia oh glória um bando de andorinhas aqui olha só vindo nessa direção assim vai acontecer assim vai acontecer nessa rede aí assim vai acontecer sabe nessa janela onde você está olhando acompanhando algo você recebe você crê no Deus que fala e dá sinais dá sinais coletivo de peixe é cardume né e o coletivo de de aves quem souber coloca aqui eu esqueci coletivo de aves Deus tem um coletivo aí um coletivo coletivo de peixes olha só um cardume aí um cardume aí pra calar a boca pra calar a boca de quem falou que Deus não era contigo pra calar a boca de quem disse que Deus não era na tua vida pra calar a boca de quem disse tá vendo lá tá dando tudo errado agora Deus abandonou Deus esqueceu dessa pessoa a Bíblia diz que agora ele ouviu e foi pro lugar levou o que mesmo levou a rede declara nos comentários eu não vou parar eu não vou parar eu não vou parar lançou a rede mesmo cansado muitas das vezes nós temos que esquecer sabe vai ter dia que vai ser mais difícil vai tá cansado desanimado mas até que o Senhor tem te ajudado o Senhor tem te fortalecido sempre não deixe de ouvir e meditar na palavra na palavra deste livro sagrado porque é é a palavra do Senhor que nos mantém de pé é a palavra do Senhor que nos coloca de pé todos os dias sabe tem dia que vai ser mais difícil se você dá ouvido a pessoas pessimistas vai piorar mais ainda dá ouvido a voz de Deus todos os dias todos os dias tenho a rotina espiritual de oração ao amanhecer eu tô sempre aqui ouvindo a palavra seja no ônibus no trem no metrô seja preparando o café arrumando a casa coloca o fone ouvido se tem outras pessoas que não gostam mas se alimente sempre sempre da palavra de Deus esse é o nosso alimento o nosso alimento a Bíblia diz que agora aquele homem lançou a rei para um local indicado isso é no lado direito tá vou mostrar pra você como vou colocar essa benção nas tuas mãos vou mostrar pra você como vou colocar essa benção nas tuas mãos tá no lado direito e Pedro pega aquela aquela rede e lança no local indicado por Jesus o obedecer é o melhor do que sacrificar porque tem muitas vezes muitas pessoas quebram a cara porque Jesus manda manda continuar e eles param manda lançar do lado direito eles vão vai pro esquerdo tá entendendo? mandam tentar novamente e eles ficam o que? estagnados estagnados muitas das vezes a mudança que nós queremos está em nossos posicionamentos você nunca vai saber se Jesus tem algo pra você se você não ouvir a voz dele e não praticar lançar a palavra de Deus se mediante a tua palavra Senhor eu vou lançar a minha rede e quando ele lança a rede mediante a palavra de Deus sabe? porque ninguém vai lançar nada sem ouvir a voz de Deus ninguém vai a algum lugar sem ter certeza que Deus falou porque corre o risco de quebrar a cara Pedro tinha certeza que Jesus falou com ele porque Deus não é Deus de confusão Deus não vai falar nada pra você pra você ficar aí na dúvida tá entendendo? Pedro ele foi porque ele tinha certeza cuidado cuidado tenha certeza que você tá escutando a voz de Deus faça aquilo que ele ele mandou você fazer e você vai ver o resultado só vai ter resultado quem acerta acerta onde mesmo acerta aleluia acerta no centro da vontade de Deus ele agora lançou aquela aquela rede e a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltou vazia assim como essa palavra não vai voltar vazia na sua vida pois eu declaro pela fé e profetismo que uma área da tua vida a área onde você já lutou demais você não consegue ver mudança eu declaro pela fé e profetismo uma mudança nessa área da sua vida o meu Deus é de guiar teus passos te orientar te guiar abrir tua visão tua visão e colocar nas tuas mãos aquilo que você precisa para acabar acabar de vez acabar de vez com essa tristeza o show durou uma noite mas a alegria ela vem amanhecer a Bíblia diz que agora a rede veio cheia e Jesus estava na beira da praia oh aleluia esperando aguardando Jesus Jesus já está te esperando aí para comemorar o resultado que resultado é este esse é o resultado de milagre esse é o resultado da volta por cima declara nos comentários que resultado é esse é o resultado de milagre é o resultado da volta por cima da reviravolta prepara-se um banquete para mim até a tristeza ela vai ter que cair fora vai ter que cair fora desse barco vai cair fora a tristeza vai cair fora as preocupações vai cair fora desse barco todo desânimo porque a alegria ela vem e ela vem para te honrar ela vem para te honrar a Bíblia diz que agora Jesus pede para contar e quando eles chegam na beira da praia Jesus já estava lá ele já estava lá com um banquete o todo poderoso é aquele que prepara banquete prepara banquete sabe para que para um rato a fé o banquete estava preparado e quando Jesus preparou aquele banquete e eles voltaram Jesus filhos filhos dá para vocês começar a contar aí as bênçãos está no plural dá para dá para começar a contar as bênçãos aí não dessa vez não vai ficar calado não vai contar sim vai contar sim deixa eu profetizar na tua vida o teu testemunho vai dar o que falar teu testemunho vai dar o que falar e não vai dar nem para esconder aqui tem gente que vai ter que começar a contratar contrata a gente aí contrata a gente aí até para trabalhar na festa contrata a gente aí contrata a gente aí para trabalhar neste negócio contrata outro barco aí sabe porque o que vai ser liberado não vai dar nem para você carregar sozinho sozinho contrata essa palavra é pura declara nos comentários eu vou contratar vou contratar já coloca o nome da pessoa que você vai contratar aí já coloca aí sabe por que aleluia porque na casa que faltava agora vai sobrar agora vai sobrar a bíblia diz que agora eles começam a contar as bênçãos aí e eles contaram trouxeram para a bela da praia aquela rede cheia a rede não se rompeu aquela foi a maior pescaria de Pedro a tua maior pescaria está por vir Deus não colocou nas tuas mãos aquilo que ele vai colocar é o testemunho das grandes conquistas e está chegando o teu nome tu crê a bíblia diz que agora tinha 153 grandes peixes uma fogueira acesa a fogueira estava acesa na beira da praia eita glória essa fogueira essa fogueira acesa tem um mistério a ser revelado fogueira acesa Jesus fez uma fogueira lá estava assando pães e peixes e uma jarra de água Deus manda dizer é pra você você vai comemorar demais vai comemorar demais com essa liberação do céu pra tua vida essa liberação do céu pra tua vida a fogueira estava acesa tem uma resposta quentinha quentinha do céu chegando pra você tá é tem uma comemoração aí eu vejo até uma praia uma praia e essa praia se chama praia da volta por cima é eles contaram 153 grandes peixes e eu quero em nome de Jesus Cristo profetizar na tua vida na tua vida na tua história essa linha de conquista essa mesa farta quero profetizar que você vai visualizar aí visualizar aí algo que vai deixar você como os que sonham esse cardume esse coletivo de andorinhas que eu visualizei aqui na sala da minha casa chegando também na tua vida o todo poderoso vai ser glorificado meu irmão minha irmã na sua história quem olhou pra você e viu você viu você cabisbaixo com as mãos vazias quem olhou pra você e viu você sabe sem nada ainda saberá que o nosso Deus é um Deus provedor Deus está provendo na tua vida eu te trouxe aqui pra dizer pra você você tinha tudo pra desistir você tinha tudo pra não continuar nesse negócio até Jesus chegar e dizer não desiste não pare não pare oh aleluia eu vejo uma grande volta por cima no lugar que você foi e não deu certo eu vejo um resultado chegando para alguém que se esforçou muito e o resultado não foi aquele que você desejava Deus manda dizer pra você tá que ele é o Deus que vai que ele vai mudar algumas coisas eu vejo Deus morrendo disse filha fala o seguinte que eu vou tirar algumas coisas de lugar sabe quando você tinha certeza que o negócio estava de um lado e você chegou lá e não encontrou foi Deus guardando tua bênção viu eu vejo algo que está guardado Deus guardou pra ninguém não colocar as mãos mas tem um resultado chegando uma resposta chegou daí e você vai saber que você não perdeu tempo aqui tem alguém que Deus vai dizer olha não perdeu tempo não eu apenas guardei tua bênção talvez uma bênção que ela foi transferida olha só guardada Deus fala que foi guardada tá e não foi perca de tempo não você não perdeu tempo não tá foi Deus que guardou para que ninguém tocasse na tua bênção louvado agradecido seja o nome do Senhor Jesus a Bíblia diz que houve uma pesca maravilhosa maravilhosa uma pesca maravilhosa e Pedro ficou com os que sonham te prepara para ficar com os que sonham te prepara aleluia para sorrir 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 de posse da bênção sorrir de posse desse resultado o Todo Poderoso lhe trouxe aqui pra dizer pra você alegria 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 da conquista vai aniquilar a dor desse cansaço alegria da conquista aleluia vai aniquilar sabe toda essa frustração essa decepção Deus vai fazer você entender porque você fez seus planos porque você fez seus planos e não deu certo do jeito que você do jeito que você planejou imaginou papai quando eu falar aqui pra alguém sobre uma transferência uma transferência eu vejo passagens passagens Deus está colocando as mãos sobre essas passagens e ele está mandando falar pro coração de alguém tá que ele vai vai me alegrar demais porque teve teve um lugar que você foi você tinha certeza que ia dar certo e deu errado e Deus manda dizer pra você dessa transferência dessa passagem e ele mostra que está no controle da situação aleluia se você crê nessa palavra declara Deus está no controle da situação aqui tem alguém Deus manda dizer pra essa pessoa eu vou fazer você entender que valeu a pena valeu a pena pelo você ter confiado ter esperado tinha alguém que estava querendo colocar a mão na tua bênção e naquele dia Deus manda dizer pra você foi livramento foi Deus livrando e guardando a tua bênção eu vejo bênção aqui que foi guardada e Deus manda dizer que vai colocar nas tuas mãos alguém aqui vai visualizar eu vejo você visualizando vai visualizar e vai visualizar algo que é o próprio Deus que traz e coloca na palma das tuas mãos prepara tua documentação aí porque tem algo que só vai sair só vai sair com a tua digital dê glória a Deus aí um valor retido praticamente perdido vai chegar nas tuas mãos vai chegar nas tuas mãos e através desse valor retido praticamente perdido Deus manda dizer pra você tá que vai sair um banquete aí um banquete um banquete para comemorar para comemorar essa grande vitória e não e do Senhor Jesus Cristo aqui tem alguém e Deus manda dizer pra essa pessoa pra essa pessoa entender que o que ele tem pra tua vida é diferente o que vem fácil vai embora fácil tem alguém que você lutou demais se esforçou demais e você você quase existiu por quê? porque você viu grande dificuldade aumentando tá com desgaste físico muito grande Deus manda dizer pra você tá foi eu te preparando Deus estava o tempo todo te preparando desanima não não desanima não porque eu vejo eu vejo eu vejo recompensa recompensa pra você e eu vejo Deus te levando pra outro lado pro outro lado e neste outro lado Deus manda dizer pra você que ele vai mudar a situação abra as mãos porque o tempo de viver o tempo de viver pescando migalhas pescando piadas acabou eu vejo Deus mudando criando uma situação para colocar nas tuas mãos grandes peixes tu estava o tempo todo em treinamento eu vejo a palavra assim ó aprovado alguém aqui vai passar pra uma prova aprovado e eu vejo uma mudança chegando e você assinando aí os papéis os papéis onde Deus vai honrar vai honrar seu nome se essa palavra é tua toma a posse receba aí o nome do Senhor Jesus Cristo eu vejo aleluia uma confirmação dessa palavra chegando no lugar onde deu tudo errado e Deus manda dizer pra alguém aleluia que uma grande surpresa espera tá tem gente que vai fazer uma grande surpresa tu ainda vai ter a confirmação dessa fogueira essa fogueira essa fogueira que Deus que Deus falou aqui nessa palavra não é coincidência não viu eu vejo uma fogueira aí essa fogueira tem um grande significado ô aleluia Deus vai provar pra você viu que ele tá no negócio ele tá no negócio tem uma confirmação aí de uma fogueira e o todo poderoso manda dizer ô aleluia que ele não tá unindo o seu propósito não tem um propósito aí um propósito que será revelado ô glória tem algo tem algo aí que você foi deu errado pra depois dá certo dá certo agora com o que dá certo agora com a presença de Jesus ele vai mostrar que tá no controle tá se essa palavra é tua toma posse no nome do Senhor Jesus aqui tem alguém que Deus manda dizer pra essa pessoa louvado engrandecido seja o nome do Senhor Jesus eu vejo noites e mais noites onde você passou aflito aflita e Deus manda dizer pra você que ele viu ele viu a aflição da tua alma ele viu o sussurro você dizendo Senhor por que pra mim é desse jeito porque comigo é tudo difícil eu vejo você trabalhando dobrado mas sem ver resultado e Deus manda dizer pra você tá que ele ouvi a tua oração ele tem recompensa pro teu trabalho você você que tá enfadado você tá aí cansado né tá faltando um pouco manda te dizer no Senhor eu vejo Deus trabalhando os números números e ele vai mudar todos esses números os números que não te favorecem Deus manda dizer pra você aleluia que te prepara porque grande será grande será oh glória grande será a virada grande será a reviravolta eu quero nesse momento orar por você dobrar os meus joelhos orar por você o salmo 91 eu quero que você coloque seu pedido de oração coloque o teu pedido de oração coloque as iniciais da causa você quer que Deus venha mudar o Senhor venha guiar te orientar oh aleluia louvado engrandecido seja o teu nome Deus aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sobre o Todo Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio a minha fortaleza o meu Deus em que confio porque ele que livrará do laço caçador e do veneno mortal ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontra refúgio a fidelidade dele será o teu escudo protetor você não tem melhor o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a mortandade que assola o meu dia mil poderão cair ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo em teu abrigo do Senhor em teu refúgio nenhum mal te sucederá praga nenhuma chega na tua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardar e te livrar em todos os teus caminhos com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu protegerei pois conhece meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrir de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação pai aqui eu entrego cada nome cada pedi de oração e peço Deus que o Senhor venha orientar os passos que o Senhor venha abençoar Deus venha desbloquear venha entregar as bênçãos que estão retidas e mostrar para o teu filho para tua filha o que é que eles devem fazer para tomar posse dessa bênção desse milagre preparas o banquete Deus e abençoa abençoa cada pessoa que vai passar por aqui meu Deus que elas possam comemorar exaltar e glorificar o teu nome consagre esse copo com água com a tua unção e com o teu poder quem beber bíblia saúde milagre e vida e vida com abundância em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Divino consagre esse copo com água no nome do Senhor Jesus e beba com fé da consagrada e beba com a tua unção e beba com a tua unção